Muito bem, essa é a Facínios e você vai ver agora aí na sua telinha muita camisa, mas muita camisa mesmo, né, Jurandir? Vai ver uma cidade de camisa, viu? Uma cidade de camisas. Tem até elevador, pô. Tá, tá vendo? Tem que descer em elevador. A loja é muito grande, essa é uma das lojas, sabe que tem aqui em Pinheiros, tem lá no Bom Retiro. Essa aqui, o estoque aqui esperando você, continua, né? Continua, continua. Fala pra ele, Jurandir. 40 mil. 40 mil camisas. Tem cidade que não tem isso de gente, é verdade mesmo. Com certeza, com certeza. Então, uma cidade de camisas pra você a preços especiais e com a qualidade da Facínios que você já conhece. Já sei, você quer ver alguns exemplos, né? Vou mostrar, Jurandir? Vamos mostrar. Então, vem pra cá. Vem cá. Aqui, vamos mostrar aqui, Jurandir, você. Coleção de alto verão começando a chegar, tá? Certo. Começando a chegar. Deixa eu puxar uma aqui com você. Pronto. Puxa lá. Vai. Ó, índigo, estonado, índigo, estonado, chambrezinho, 17 reais, tá? 17 reais. Lançamento, lançamento. Muito bem, são as novidades, tá? Uma verdadeira cidade. Muito bem, pra detonar mais ainda, vem pra cá, vem pra esse lado. A loja é grande, você vai passeando com a Shoplant, vem cá. Manga curta, Jurandir, vou pegar essa aqui, por exemplo. Pricoline. Ó, que gostosa essa camisa. Pricoline, fio 41, penteado, sabe quanto? Não. 10 reais. 10 reais. Gente, 10 reais. Vou te dar um exemplo, sabe o que você faz com 10 reais? Você sai, você, sua namorada, você, seu marido, você e a sua noiva e você come... Um sanduíche. Um sanduíche, acabou o dinheiro. Um refrigerante. Ou leva uma camisa da Facínios. Que dura mais de um ano, viu? Muito mais, muito mais. Bom, horário de funcionamento, fala. Quero fazer um lembrante do seguinte, tá, Paulo? O seguinte, pessoal, são 40 mil camisas, o lojista veio pra comprar, pra revender, tá? Então o que que aconteceu? Comprou muita, tá revendendo tudo a 20 reais, 25 reais, tá? Logista, parabéns pra você, tá? Boa sorte. E aqui na Facínios, continua tendo muito, sabe por quê? Porque a fábrica continua repondo. São duas fábricas, mais que sendo aqui dentro, as duas lojas, tá? Dois endereços, Roda Graça 450 e aqui na Teodoro Sampaio 2154. Telefone. Não esqueça, 2203577. Vem pra cá, vem fazer grandes negócios. Facínios.